O que é bem interessante, chama-se o preço da paz. Quando eu montar a história fica fácil de vocês lembrarem, tá? Só como eu disse, a história ficou guardada há 40 anos. Na regulação da república, em 11 de novembro de 1900 e... 800, desculpe. Muito bem, bem ligado. Em 1889, o nosso primeiro presidente marechal, ele tinha que cumprir dois anos, tá? Não cumpriu, faltando dois meses, ele abdicou.